E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Drac Tutoriais e vamos fazer um tutorial bem legal, que seria o seguinte, um tutorial para poder impedir um item, para criar um item que impeça que você encontre um item. Encontre os monstros durante um certo período de tempo, então seria o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que? Vamos fazer ferramenta, banco de dados, vamos na aba status, vamos criar um novo estado aqui, no caso vamos colocar assim ó, impedir encontros, aí coloca o ícone que você quiser, não é necessidade de você fazer isso, mas você escolhe qualquer ícone que você quiser. Feito isso, vamos fazer o que? Vamos colocar assim, número de passos, aí vamos definir para que essa opção seja quantos passos eu definir, no caso eu posso colocar para o item, fazer com que eu não encontre um monstro durante 500 passos, 200 passos, esse por dentro, vou colocar 100, que 100 é o suficiente. Traços, pronto, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, outro, vou colocar habilidade de grupo, aí vou colocar assim ó, encontros desativados, encontros desativados, ok, e ok. Pronto, creio que aqui é só isso, eu acho, é, então vamos lá, agora eu vou em itens, vamos criar o nosso item que vai impedir que a gente encontre os monstros, no caso, eu vou colocar repelir monstros, esse é um item viu, ícone, eu escolho o ícone que eu quiser, eu vou colocar esse daqui, sei lá, pronto. A descrição você coloca, remove o encontro de monstros durante o seu respeito de tempo, ou melhor, até quantidade de passos tal, você decide, consumível sim, preço você escolhe, tipo de item, normal, área de efeito, é, área de efeito, um aliado né, é, é, usável em apenas no menu, coloque apenas no menu, porque batalha não vai adiantar né, então vamos lá, tipo de item, nada, 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 e efeitos a usar, coloque assim ó, é, estado, adicionar, coloque impedir encontros, impedir encontros, é, é, nos criamos agora, pronto, então, eu acho que é só isso, vamos só testar, ver se tá certo, eu acho que tá fazendo alguma coisa, mas vamos testar agora, ver se tá tudo certo, pronto, como vocês podem ver, esse mapa que eu tô utilizando aqui ó, ele tem um encontro com slime a cada 15 passos, mais ou menos, aproximadamente, então vamos ver se vai dar certo, pra poder ver o item, eu tenho que criar aqui um baú, cadê, criação rápida, tesouro, eu vou colocar aqui ó, repelir monstros, é o nome do item, play, vamos testar né, vamos testar, ver se tá tudo certo Vou pegar o item, repelir monstros foi encontrado, tá aqui ó, o item, repelir monstros, pronto, vou andar aqui um pouquinho ó, logo logo vou encontrar um monstro, encontrei um monstro, tá vendo, vamos lá, matar ele, rapidinho, não perder tempo, perder tempo, pronto, matei o monstro, agora vou usar o item que impede que eu encontre os monstros, vamos ver se vai dar certo, nem sei se vai dar certo, O God, vamos lá, usei, vamos ver agora, eu usei, e cadê os monstros, cadê, cadê, não tem, não tem mais nenhum monstro, eu, o God, pronto, galera, quando eu percebi aqui, é deu certo mesmo, é porque, eu já tinha andado 100 passos, se não me engano, Então, vamos lá, banco de dados, aqui ó, pode perceber, vou só modificar aqui o estado, pra colocar 100 passos, cadê, 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 aqui ó, 500 passos, vou trocar de 100 pra 500, pra poder testar melhor, aí quando nós vamos testar agora, você vai perceber, eu vou andar bastante, não vou encontrar nenhum monstro, você vai ver, vamos lá, vamos lá, detalhar cada 15 passos, viu, item encontrado, eu vou usar o item, E também, como eu tô com uma, um sistema de movimento por pixel, aí a quantidade de passos aumenta mais ainda, viu, por isso ó, 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 vai perceber que eu tô mandando bastante, já ultrapassei 300 passos, eu acho, e nem contei nenhum monstro, Então é isso galera, qualquer dúvida nos comentários Se gostou do vídeo, clique em gostei E é claro, caso não se inscreva Esse sistema aqui, como você pode perceber Ele funciona, mas ele não indica Quando é que acaba o tempo Ele só diz que você é repelido durante 500 passos Mas não diz quando acaba o efeito Então é isso, qualquer dúvida nos comentários Até a próxima, falou! Tchau!